Olha quem chegou, tudo bom, meus amores? Gravando esse vídeo pela segunda vez, então já deixa o seu like aí, porque a primeira vez o microfone não estava funcionando, mas é um vídeo muito especial que vocês me pediram e eu estou muito feliz. Esse é o primeiro vídeo mostrando para vocês as minhas comprinhas para o Natal, as minhas comprinhas de decoração para o Natal. Então se você ama o Natal como eu, gosta de Natal e quer ver as minhas comprinhas, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixar o comentário de vocês aí embaixo de quais foram as suas peças favoritas. Se você é uma das pessoas que já me disse que comprou as linhas da Kamikado, fica de enrolação, vamos ver muitas dessas lindezas comigo. Então, bora para o vídeo. Vou começar pelo começo, na minha primeira comprinha de Natal, que eu coloquei lá no Instagram, muita gente falando, meu Deus, como assim já estamos falando do Natal? Porque eu acho que ainda era setembro. E, gente, graças a Deus. Inclusive, se você está fazendo enxabal de casamento, digo para vocês, um dos meus maiores erros foi não comprar nada para o Natal. Gente, é caro. Eu não vou comprar árvore esse ano porque eu quero uma árvore grande, alta e cheia. E como a minha parte dessa, de onde ficaria a árvore, não está pronta ainda, ia acabar ficando feio. E para gastar muito, como eu não tenho nada, eu tenho outras decorações para comprar, acabei escolhendo não comprar a árvore de Natal esse ano. Mas tem muita coisa fofa, muita, muita comprinha de Natal. E ano passado eu cometi a outra burrice, que foi não comprar as casinhas da Kamikado, porque me falaram que lá para 10 de dezembro as promoções iam entrar, o pessoal ia começar a botar as coisas de Natal em promoção, desconto. Isso não aconteceu. As casinhas da Kamikado acabou com muita antecedência. Inclusive já tem umas esgotadas. Se você já comprou a casinha por indicação minha, comenta aí embaixo qual casinha você comprou, que esse ano temos várias. E aí eu fiquei sem a casinha de Natal do Kamikado. E todo ano a Kamikado muda a decoração. Então a casinha que você está vendo esse ano, as decorações não vai ter no que vem. Então se você quiser comprar, compre logo. Eu cometi esse erro, fiquei sem as minhas casinhas do ano passado. Mas eu espero a partir de hoje começar uma coleção de Natal, principalmente coleção das casinhas de Natal. E depois deu um boom, gente. Depois que eu postei aquele vídeo, um vídeo muito fofo, lá no Instagram, foi quando eu comprei as minhas primeiras casinhas, as minhas primeiras decorações de Natal. Por quê? Porque eu vi lá na loja, fiquei desesperada. Falei para o meu marido, vão acabar, as casinhas vão acabar. E comprei lá mesmo. E se você me acompanha, já sabe, na Kamikado nós temos cupom de desconto. É só clicar pelo meu link e colocar o meu cupom, que você ganha 10% de desconto. E o ruim de comprar na loja é que você não consegue usar o desconto, né? Mas comprei na loja mesmo, desesperada. E depois fui comprando outras coisas, que é o que eu vou mostrar para vocês, tá? E tem muito mais, gente. Tem comprinha da Shein, sempre três stories para chegar. Enfim, tem muita comprinha de Natal para chegar. E eu decidi mostrar logo para vocês as primeiras comprinhas. Então a primeira coisa que eu comprei lá na Kamikado foram as casinhas brancas com douradas. Inclusive, quando eu postei o vídeo, gente, a Bianca Morte Casini, que tem a casinha rosa, não sei se vocês conhecem ela, curtiu o meu vídeo. Muita gente famosa curtiu o meu vídeo de Natal. Mas a Bianca curtiu o meu vídeo logo depois. Ela postou as casinhas, as comprinhas dela de Natal na Kamikado esse ano. E eu fiquei toda boba. Então, essa casinha foi a primeira. Essa é a maiorzinha. E ela estava na minha decoração. As casinhas da Kamikado, eu vejo muita gente usando o ano inteiro. Elas são lindas. Então é uma decoração maravilhosa que você pode usar o ano inteiro. Não precisa ficar só no Natal. Mas, como eu não tinha nada, não tenho rec e tal, eu acabei usando uma só na prateleira em cima do buffet, que eu mostrei lá no Instagram. Ainda não mostrei aqui. E se você não sabe, as casinhas da Kamikado, elas vêm com uma travinha. Para não gastar, provavelmente, a bateria. Elas acendem e ficam lindas. Imagina isso de noite, gente. Numa vilazinha de Natal. E eu comprei as duas. Essa desse ano vem árvorezinhas. Essa menorzinha é como uma casa mesmo, sabe? Bem bonitinha. E ela também acende. Olha que fofura. Esse ano tem essas que têm essa árvorezinha. Olha como elas são lindas. Eu estou apaixonada. Essas aqui. Cada árvore de Natal é de uma cor, de uma maneira e de um tamanho. As decorações de Natal, como eu falei, da Kamikado, elas não se repetem em outro ano. Então, árvore branca do ano passado, linda. Não vai ter esse ano para eu comprar, porque tem a dourada. A segunda compra foi o quê? Foi um pote, também na Kamikado. Um pote muito lindo. Eu já procurei esse pote em outros lugares. Só achava na Shopping Internacional, por mais de 100 reais. Porque eu creio que a parte de cima é feita de biscuit. E na Kamikado foi o lugar mais barato que eu achei, por incrível que pareça. E você ainda pode usar o meu pão de desconto. Então, foi esse pote aqui lindo. Ele é canelado. Fecha muito bem. E eu mostrei para vocês no vídeo lá, que eu quero botar cápsulas de Natal aqui dentro. Mas você pode botar biscoito. Quero comprar mini marshmallows na Shopping, para colocar ali no cantinho do café. Vai ficar lindo. Ela vem amarradinha aqui, ó. Aqui está até com a etiqueta ainda, que eu não tirei. E esse é o Papai Noel. Tem o menorzinho, que é o pinguim também. É muito lindo. E aí, só que eu estou pensando em colocar biscoitos natalinos em outro pote. Vi até um na Vivian Festa, que parece com esses aqui. Ou eu não sei se eu vou comprar o da Vivian Festa, porque eu queria botar cápsula aqui. E dentro da bandeja, no meu cantinho de café, eu quero botar um açucareiro e um potinho com biscoitos de Natal. Eu sempre compro todo ano, desde sempre, nas latinhas. Vou colocar a foto aí para vocês. Eu tenho uma coleção dessas latinhas. Até pensei em colocar a própria latinha ali. Então, eu estou pensando como vai ser. Eu não sei se a latinha com os biscoitos combinaria com o açucareiro de Natal. Eu não sou boa em decoração, gente. Eu gosto de muita coisa bonita, mas não sou boa em decorar. Então, se você tiver inspirações, pode me mandar do cantinho de Natal. Então, esse pote lindo aqui, comprei. Foi minha segunda compra. E a terceira compra foi, na verdade, uma compra lá na Shen, que foi esse quadrinho. Eu não sei se está escrito calendário de Natal ou contagem para o Natal, contagem para o Natal, não sei. Eu não lembro. Ela vem com esse negocinho aqui. E aí é um calendário. Como dos Estados Unidos, que eles fazem muito, que você vai contando. Então, até chegar lá, você vai contando o dia, colocando o dia. Aqui, uma gracinha. Eu amei. E é lindo. E você pode pendurar, que ele tem aqui, esse negocinho para pendurar. Mas eu vou colocar encostadinho. Ele tem uma prateleira agora em cima do buffet, bem bonita. Vou colocar ele encostadinho, com a contagem ali no cantinho para a gente mudar todos os dias. E eu amei. Eu achei esse quadrinho muito Natal americano. Eu achei muito lindo. Lá na Shen também comprei essas colherezinhas. E, gente, eu estou, desde o ano passado, com elas. Graças a Deus. Vi elas num valor ótimo. E aí eu consegui comprar. Mas, assim, me arrependo muito de não ter começado a comprar, sei lá. Porque lá na Shen tem coisas de Natal desde o começo do ano. Então, eu devia ter comprado com antecedência. Se você está fazendo choval, eu juro. Comprem coisinhas de Natal com antecedência. Porque é uma grana. Então, essas são as colherezinhas douradinhas. Olha que fofa. É tipo um biscuit aqui em cima, né? E para quem não sabe ou não compra na Shen, gente, ou lojas internacionais como Lovito, Machopi e tal, não tem mais como ser taxado quando chega. Assim que você compra, você paga uma taxa. E essa é a taxa e acabou. Não tem mais taxa. Infelizmente, né, gente? Agora tem que pagar essa taxa. Mas na Shen tem coisas que eu não acho aqui, tá? Então, assim, não é uma coisa assim, ah, não vou comprar ela não, que eu compro aqui, pago um pouquinho mais caro, mas não pago taxa. A taxa nem é tão grande, o valor da minha compra total nem fica tão grande. A taxa é bem pouquinho, porque a Shen paga uma parte da taxa. E, por exemplo, na Shopee que tem Lovito, as roupas lá são muito baratas, então vale a pena. Então, assim, vale a pena comprar ela ainda, porque tem coisas que você não acha aqui. E o valor também foi super ok. Foi tipo R$35,00 essas colherezinhas. Aqui com essas coisinhas de biscuit ia ser muito mais caro. Vem um Papai Noel, um bonequinho de neve, duas árvores de Natal, ó, essa aqui que é decorada na frente e atrás, e essa aqui é só na frente que tem estrelinhas. Um marrena, eu acho que é marrena, né? E um chapeuzinho de Natal. Elas vão ficar dentro de um potinho ali na área do café. Então, olha, vai ficar uma gracinha ali dentro da bandeja de café. E a terceira comprinha foi a terceira... Na verdade, foi a quarta comprinha, a terceira comprinha da kamikaze. Foram essas árvorezinhas douradas! Não tinha árvores douradas ano passado. Esse ano tem até uma... Uma árvore não, uma casinha, né? Esse ano tem uma árvore dourada lá. E olha, ela acende. Vai ser difícil vocês verem, sabe? Por causa da luz. Mas ela fica linda de noite também. Ela acende. É maior do que a branca. E essa é mais pequenininha, ó. Bem pequenininha, tá vendo? E elas ficam assim. Em comparação com a maior branca. Eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? Ela fica assim. E com a menor, branquinha e dourada, a dourada é bem menor. Olha. Ela é assim. Tá vendo? Essas aqui são... São um tamanho mais igualzinho. Então, eu comprei essas duas douradas. E a última compra, que foi uma compra da Kamikado, que chegou ontem, uma caixona. Eu decidi trazer esse vídeo logo pra vocês, porque eu não mostrei essas compras da Kamikado, que chegou ontem, nessa caixa enorme. Deixei pra mostrar aqui em primeira mão. E foi a maior compra que eu já fiz na Kamikado. E a compra... Uma das compras mais lindas, que foi a casinha. vermelho e verde, que só tem esse ano. Ano passado não teve essas casinhas. Olha que lindas! Elas também acendem. Vou mostrar pra vocês. Essa daqui, os buraquinhos delas, janelas, as portas são bem maiores. Então, foi até difícil gravar. O rios, porque a luz fica... Aqui, a luz fica, sabe? Estourando. E elas são bem mais pesadas. Olha, em comparação com a maior branca. Em comparação com a maior dourada. Ela é a maior de todas. E ela é muito pesada. Por quê? Porque essa parte aqui é tipo um cimento... É tipo um cimento ou é um cimento queimado. Então, dá pra ver que essa parte aqui do telhado dela é a que mais pesa. Tanto da vermelha, tanto da verde. Deixa eu ligar pra vocês. Olha só. Que linda! Ela é muito linda. Essa é a menorzinha, ó. Mas as duas são uma das maiores. Vou mostrar pra vocês em comparação às menores. Branca e dourada. Ó. Essa... É difícil entender a frente da verde. Eu demorei a entender quando eu tava gravando, ó. Comparação à verde. Em comparação à branca. A branca só é a mais larga, tá vendo? Mas elas são menorzinhas. Olha, ela é mais parecida com a branca maior. A branca maior é parecida com essa verde menor. Eu imagino que ninguém esperava que eu compraria a vermelha e a verde. Mas eu amo Natal. E pro meu marido, Natal sem vermelho e verde não é Natal. Eu também concordo. Eu acho lindo. Eu até compartilho esses dias. Árvores mais minimalistas. Coisas mais marrom e tal. Mas Natal é Natal. Aquela coisa de filme dos Estados Unidos com neve. Então, faltava... Tinha que ter se tcham. Óbvio que não vou pintar a casa inteira de vermelho. Mas vai ter vários detalhes de vermelho e verde. Comentei pra vocês qual a cor favorita de vocês de Natal. Acho uma graça. Árvores rosas, azul e tal. Mas eu gosto mais de decoração dourado. Vermelho, verde. Uma coisa mais tradicional mesmo. Então, eu jamais faria uma árvore, por exemplo, toda rosa. Acho lindo, mas não acho tão natalino. Eu gosto de Natal e Natal. Não caminhando nada. Outra comprinha. Infelizmente, as do ano passado não existem mais. Então, comprei esse kit que eu achei mais barato também. E essas espátulas Ho, Ho, Ho. Da Homestyle. Tem essa vermelha. Olha que legal aqui atrás delas. Além de vir escrito Homestyle. Vem escrito assim, chica, mililitro. Vem escrito chícara de chá, mililitro e colher de sopa. As medidas, sabe? O que é a diferença. E o que é. Tipo assim, uma colher de chá. São quantas colheres de sopa? São quantos mililitros? Achei muito fofo. Muito legal. Sobre a qualidade. Já puxei ela, tá? Não é uma qualidade... Estou puxando agora. Não é uma qualidade chechê lenta. Então, não solta daqui fácil. Esse é um três tamanhos. É vermelho, é verde, é pequenininho. E eu acho que dá pra ver um pouquinho ali. O meu utensílios... O meu... O meu... Porto utensílios, que ele é de cerâmica. Ele é grande. Então, eu acho que eu vou comprar mais espátulas que eu vi bem diferentes e bonitinhas também. Na Shein. É um pouquinho mais caro. Eu achei que esse kit aqui é mais barato do que uma sozinha na Shein. Mas é pra juntar lá. Eu achei tão fofinho que vem nesse negócio, gente. Eu achei linda. A espátula grande tem 32 por 3... 32 por 6 centímetros. A espátula média 27 por 5. E a espátula pequena 20 por 3. Eu confesso que eu sinto falta dessas pequenininhas até no dia a dia. Quero até comprar uma da Oicos preta. Porque pra raspar uma coisa pequena... Eu somo só dois. Às vezes eu faço pouquinha coisa. E aí espátulas pequenas assim são ótimas. E elas são lindas, gente. Vou comprar mais. Na Shein. E trago em breve pra vocês. E por último, mas não menos importante... Esse capacho lindo! Fala pra mim se não é o capacho de Natal mais lindo que você já viu. Gente, tem vários capachos que eu separei lá na Shopee. Que eram mais de 100 reais. 80 reais. Mas assim... Não eram tão diferentes. Foi difícil achar um bonitinho. Não achei nenhum que eu achasse lindo que eu coloquei no carrinho. Mas esse aqui foi uns 70 ou 80 reais lá na Kamikab. Como é um capacho grosso... É capacho mesmo. Não é tapetinho de entrada não. É grosso. Tem esse formato lindo. E eu só vou usar na época de Natal, gente. Então eu acho que vai dar pra usar ele mais de uma vez. Eu decidi comprar lá. Lá nos Estados Unidos essa decoração muito famosa. Esses carrinhos vermelhos com árvores atrás. Inclusive eu tô pra comprar um na Shein. E olha, essa parte é dourada. Eu achei que os detalhes são bem bonitos. Tem aqui, ó... Como se fosse neve caindo. Então vem escrito bem vindo. Então assim... Eu achei lindo. Tô pra comprar um carrinho desse com uma arvorezinha na Shein. Gente, meu carrinho da Shein tá cheio. Então tem muito mais comprinho pra vinda. 103 Stories. Vou comprar hoje também. Então... Eu espero que vocês tenham gostado das minhas compras. Vou deixar o link de tudo aqui no primeiro comentário. O nosso cupom na Kamikado é caroline10. Você pode entrar direto pelo site. Tem que clicar no meu link pro cupom funcionar, tá gente? O tempo atrás muita gente usava muito cupom na Kamikado. Que a gente nem sabia por onde vinha. Hoje eles fazem isso. Então você tem que clicar no meu link. Pra comprar o... Pra ser válido o cupom. E aí fica mais barato ainda se capace várias outras coisinhas. E aproveitem porque as casinhas estão esgotando. As brancas já tinham esgotado. Nem sei se botou. Eu vou colocar aí pra vocês. Mas eu não sei se ela voltou. E tudo esgota muito rápido. Então comprem as coisinhas da Kamikado, tá? Com a pra parcela. Que foi igual o que eu fiz. Com fiz essa comprinha. Parcelei já. E vou fazer já outra e parcelar. E amém. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amo, amo Natal. Eu sempre sonhei com Natal na minha casa. Então eu tô muito feliz. Ainda não tenho rec. Uma mesa pra fazer um lindo centro de mesa. A minha casa ainda não tá pronta. Mas eu não podia deixar de pôr uma decoração. De pôr coisinhas. Vou comprar pratos lindos na 103 Stories. Que lá a gente também tem cupom. Então assim, eu tô fórica. Como vocês podem ver, de tanta felicidade. Eu amo, amo Natal. Meu marido sabe. Eu sempre amei. Minha mãe desde sempre. Por um tempo parei de gostar. Porque enfim, os Natais eram difíceis. Mas eu tô muito feliz. Que o meu primeiro Natal na minha casinha. Vai ter muitas decorações. Pontinhos. Várias coisas fofas. Quero uma casa igual nos Estados Unidos, gente. Decorar tudo o mais decorado possível. Se possível até a janela. Eu quero pôr muita decoração. E eu tô muito feliz, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ficado feliz junto comigo. Gostaram das comprinhas? Comentem aí qual foi a comprinha favorita de vocês. Se vocês já compraram alguma coisa. E o que vocês compraram? Eu quero uma árvore de... A minha altura do meu teto é 2,60. Depois que rebaixou a hora 3. Foi pra 2,60. E uma seguidora falou que se eu comprasse uma árvore de 2,40. Como ela vai afinando. A pontinha fica tão... Não parece tão grande. Então eu tô pensando em comprar uma árvore de 2,70. Que é o que eu encontrei antes dos 3 metros. Que eu acho que a de 3 metros não vai caber meio. Então se você tem uma árvore cheia bonita de 2,40. Comenta aqui e me indica ela. Outra coisa. Muita gente comentou. Carol, árvore cheia é só botando festão. Gente, não existem realmente lugares que vendem árvores muito cheias. E a decoração e o festão realmente disfarçam. Mas imagina comprar uma árvore caríssima, grande. E mais toda uma decoração. Então esse ano o nosso combinado teria sido só uma árvore com pisca-pisca. Minimalista pra esse ano. Porque decorar uma árvore em volta inteira. Porque não tem como encostar lá no canto. Sairia caríssimo. Sairia caro, caro mesmo. De questão de 2 mil reais por aí. 2 mil reais nem daria pra comprar uma árvore, pisca-pisca e todas as decorações. Então, como a gente também nem tem lugar pra guardar. Eu acabei deixando pro ano que vem mesmo a questão da árvore. Mas se vocês tiverem algum lugar, me indica aqui. Uma árvore dessa. E se seu teto tem 2 a 60, qual o tamanho da árvore que você tem? Me manda foto no Instagram. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostaram das minhas comprinhas. Um beijão. E até o próximo vídeo de comprinhas de Natal. Muito obrigada se você me assistiu até aqui. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.